Ei meus queridos inscritos e novos visitantes do meu canal, no vídeo de hoje vou mostrar alguns experimentos incríveis, será épico, vamos lá! Tchau! 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 Este vídeo com certeza merece um like! Tchau! 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 Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações! Tchau! 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 Colocações Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Este vídeo com certeza merece um like. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo. Se inscreva.